Alessandro é garçom há mais de 20 anos, sempre conciliou o atendimento em bares e restaurantes aos finais de semana com outros trabalhos. Eu faço manutenção e ar-condicionado, faço montagem e antena e sou freelancer aqui. A última vez que trabalhou com carteira assinada foi há 4 anos. Para ele ser um profissional autônomo é melhor que ser fechado. Prefiro ser freelancer, é bem melhor, bem melhor, mais remunerado, bem mais remunerado. Já Tiago prefere as garantias da carteira assinada. Mas depois que ficou desempregado, a única renda vem dos bicos que faz como garçom. Em um final de semana ele chega a ganhar mil reais. A parte financeira é boa, porque ganha bastante. Por outra é ruim porque é puxado o sono, pesa, o corpo também fica cansado. Esse bar aqui, que fica na região nobre de Goiânia, normalmente conta com 8 garçons contratados no meio da semana. Mas aos finais de semana, num dia típico de jogo do Brasil, Copa do Mundo, são convocados também os garçons reservas, os freelancers. Os autônomos, eles têm que ser umas pessoas mais soltas, porque eles recebem em cima do serviço deles mesmo. Então eles recebem em cima dos 10% dos clientes. Não é obrigatório, mas pro garçom extra, ele recebe em cima disso, entendeu? Pra quem frequenta bares e restaurantes, o atendimento faz toda a diferença. Bom atendimento, saber conversar com o cliente, saber atender o cliente. O garçom se alegra, espontâneo, traz aquela cerveja gelada pra gente. E ele curte o jogo também, porque ele é brasileiro como nós. Segundo dados do IBGE, o número de profissionais autônomos cresceu quase 4% em todo o país em um prazo de 12 meses. Esse número foi maior em Goiás, quase 6,5%. Esse especialista atribui o crescimento no número de trabalhadores autônomos à crise financeira. Principalmente por conta da crise financeira, muitas pessoas que tinham emprego formal e perderam o emprego, foram buscar o seu sustento no trabalho por conta própria. Então, às vezes, nem foi tanto uma questão de oportunidade, mas sim uma questão de necessidade. Já esse advogado explica o que diferencia um trabalhador autônomo dos outros. Freelance não existe do ponto de vista técnico. Freelance é uma palavra que a gente importou, ela, da língua inglesa, adaptada pra dizer de todo mundo que não tem um vínculo efetivo ali, de rotina, com nenhum emprego. Ou ninguém que lhe contrata. Já o autônomo, ele é uma pessoa que presta serviços com ou sem habitualidade, ou seja, ele pode vir todos os dias ou não, e sem subordinação, ou seja, com autonomia. E aí E aí